Em mais um esforço para qualificar a segurança no estado, o governador Eduardo Leite assinou a promoção de 802 servidores da SUSEP. Entre eles estão 665 agentes penitenciários, 106 agentes administrativos e 34 técnicos superiores. No início do ano já tinham sido promovidos servidores da Brigada Militar e da Polícia Civil. Hoje se conclui aquela onda de promoções assumida como compromisso pelo governo Eduardo Leite, pelo governador, por nós que só não aconteceu junto com as promoções da Brigada Militar e da Polícia Civil naquele momento, porque houve uma questão que foi uma imputação do Ministério Público, da própria PGE, que nos obrigou a refazer o critério e a lista de promoções feitas as listas. O processo ocorreu normalmente e agora o governador assina essas promoções. As promoções também irão permitir melhor tratamento penal, já que vão viabilizar a abertura de vagas para operadores da linha inicial da SUSEP nas novas casas prisionais que serão inauguradas. Está dentro de um programa, de uma diretriz que dialoga inclusive com o nosso programa estruturante do RS Seguro, de valorização dos agentes de segurança, de qualificação do sistema prisional, redução dos índices de criminalidade, especialmente nesse caso, redução dos índices de reincidência aos regressos do sistema prisional.